Júlio e Diana seguem de helicóptero para a estrada atrás de Lopo. Pestana chega no apartamento de Elza. Elza abraça Pestana. Pestana conta para Elza, que Lopo largou a chave no corredor. Alice diz para Joãozinho, que ele vai conhecer o avô. Joana conta que sua mãe biológica é Alice. Joãozinho se dá conta, que é primo de Niminha. Lopo está dirigindo. Diana e Júlio vêm carro de Lopo pelo helicóptero. Lopo percebe que está sendo seguido. Lopo dá de cara com barreira policial simples. Ele acelera e passa direto, jogando o cone longe. Carro de polícia vai atrás de Lopo. Jonas chega com Lúcia no campeonato de surf. Clarice está conversando com Daniel na prisão quando Estela chega. Estela conta para Clarice e Daniel, que Lopo foi localizado e está sendo perseguido. Janice e Raquel chegam na praia. Começa a primeira bateria do campeonato. Rafa, Nobru e Pepeu entram no março. Helicóptero pousa com Diana e Júlio. Os dois correm para carro de polícia e seguem atrás de Lopo. Joãozinho, Joana, Felipe e Alice chegam na casa de velho e Alice faz mágica para Joãozinho. Eduarda liga para Vitor. Beatriz aparece sem ser vista por Vitor, que está se divertindo com Eduarda no telefone. Vitor combina jantar com Eduarda. Beatriz escuta. Vitor percebe que Beatriz estava por perto e leva um susto. Vitor e Beatriz discutem. Hélio chega na praia com flores e um anel de brilhantes para Tereza. Ele quer marcar a data do casamento, mas Tereza pede mais um tempo. Jonas e Bira começam a surfar. Gerião, algemado, é conduzido por Luisa e Chicão para a viatura. Diana e Júlio chegam em nova barreira montada na estrada. Carro de Lopo se aproxima com toda velocidade para a barreira.